Evangelho do dia, 8 de abril de 2022 Amados irmãos e amadas irmãs, vamos fazer a oração do dia de hoje. Senhor Deus Pai e Todo-Poderoso, eu sei que nem sempre é fácil de prosseguir. Às vezes nos falta forças, nos falta fé e desanimamos da caminhada. Por isso te pedimos neste dia Senhor, que renove a nossa fé e faça brotar a esperança de dias melhores em nosso coração. Vinde em nosso auxílio Senhor e prepare o nosso coração para que possamos receber a tua palavra com os ouvidos do coração. Amém. E a primeira palavra de Deus para hoje é do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos de 10 a 13. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciei-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós podemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido o êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Eu verei a tua vingança contra eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra de Deus Amados irmãos e amadas irmãs, antes de fazer a proclamação do Santo Evangelho, eu quero te pedir que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E agora vamos ouvir o Santo Evangelho do dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. De novo, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse, Eu vos mostrei muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, Não queremos te apedrejar por causa de uma obra boa, mas por causa da blasfêmia. Tu, sendo apenas um homem, pretendes ser Deus. Jesus respondeu, Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, Sois Deus? Ora, ninguém pode anular a escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, Por que então acusais de blasfêmia? Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, Só porque disse, Eu sou o Filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, Não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, Por que não queirais crer em mim? Crede nas minhas obras, Para que saibais e reconheçais Que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez procuravam prendê-lo, Mas ele escapou das suas mãos. Jesus se retirou de novo para o outro lado do Jordão, Para o lugar onde, antes, João esteve batizando. Ele permaneceu lá e muitos foram a ele. Diziam, João não fez nenhum sinal, Mas tu, o que ele falou a respeito desse homem, é verdade. E muitos ali passaram a crer nele. Palavra do Senhor Amados irmãos e amadas irmãs, Antes da reflexão da liturgia diária de hoje, Eu quero te apresentar o nosso curso bíblico online, O Guia do Cristão Completo. Para maiores detalhes, Vou deixar o link logo abaixo na descrição. A primeira palavra de Deus hoje me mostrou que o profeta Jeremias era muito perseguido, Mas ele era um homem que acreditava na providência divina. Tanto que ele disse, O Senhor está ao meu lado, como um forte guerreiro, Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Essa leitura me traz muita esperança para os momentos de infâmia e perseguição, Que não adianta guardar mágoa ou rancor e querer me vingar, Que eu não posso pagar com a mesma moeda qualquer pessoa que tenha me feito mal. Mas que adiante de minhas aflições e perseguições, A melhor coisa a fazer é colocar no coração de Deus, E orar por todos aqueles que me perseguem, E ter a confiança no Senhor. Pois a oração é que me dará a certeza, Que o Senhor está do meu lado como um forte guerreiro, E que por isso, todos os que me perseguem cairão vencidos. Essa palavra de Deus hoje me dá a garantia, Que a injustiça nunca prevalecerá na vida das pessoas que confiam no Senhor. E o Santo Evangelho do dia de hoje, Me diz que eu devo temer e agradar a Deus, Pois a minha missão é ser testemunha desse amor, Que recebi do meu Pai em abundância. Pois a todo instante, Eu sou cercado de proteção por Deus Pai Todo-Poderoso. O Evangelho de hoje me pede, Que eu não deixe o medo me impedir de anunciar o Evangelho. Que eu não tenha medo da morte, Da intolerância e da violência. Pois queriam apedrejar Jesus, Por anunciar o amor de Deus. Mas Jesus Cristo saiu vitorioso, Venceu o mundo e a morte. E é nessa vitória de Jesus Cristo, Que eu devo me espelhar e acreditar na providência divina. A palavra do Evangelho de hoje, Jesus Cristo me apresenta um chamado à conversão. Que eu procure me renovar em Jesus Cristo, Sempre lutando pela minha conversão do dia a dia. E que eu busque a todo instante, O entendimento e a sabedoria de Deus. Jesus Cristo sempre testemunhou o poder de Deus, Através de prodígios e milagres. E a palavra de hoje me pede, Que eu assuma Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pois Ele veio ao mundo para me dar uma vida nova. E para que eu receba Jesus Cristo vivo e ressuscitado em minha vida, Eu preciso abrir o meu coração, Para que Ele faça morada, Para que eu testemunhe que Ele é o enviado do Pai, E o único capaz de me dar uma vida nova, Cheia de amor, fé, confiança e esperança, Para que a minha vida seja totalmente transformada. Que possamos encarar com seriedade a missão a que fomos chamados, De anunciar o Santo Evangelho de Deus e crer em sua palavra. Amém.